oi pessoal, eu quero, hoje eu vou jogar Zelda aqui, eu to jogando Zelda aqui, porque meu computador não roda muitos jogos, e eu quero começar um novo canal aqui, mas como vocês gostaram, eu fizeram muitos likes no ultimo vídeo, eu vou continuar jogando uma série de Myrons, oi olha, aqui é o primeiro truque que eu vou jogar aqui na Bowser, tem que dizer aquilo do peixe, o truque aqui é você tentar pegar e não conseguir, eu ando aqui, mato o tartaruga, pessoal desculpa, eu tava tenso ali, é que eu não to acostumado com aquele inimigo, bom aqui, Mario start de novo, tentar um novo tipo de aventura, peguei um pontos aqui, peguei pontos, esses pontos ajudam a você pegar o final verdadeiro do Myron, o final que o Luigi pega e ai ganha, eu vou descer nesse canudo, aqui você tem que pegar essa peça aqui e essa outra peça, depois você não pega, essa aqui embaixo você não pode pegar, senão dá o final ruim do jogo, é, já tá escuro aqui, então, eu tenho medo, eu tô gravando escuro aqui, minha mãe pode aparecer, então, se o vídeo acabar, é que minha mãe chegou aqui, tá bom, é, eu vou terminar aqui, o objetivo aqui, ai acabar o vídeo, porque, meu computador não roda muitos vídeos, não, 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 meus pontos, meus pontos, pronto, é, eu peguei aqui, os pontos, tava com medo de verdade, essa aqui, não, não, tô acostumado a jogar muitos jogos aqui, ah, nesse canal, desculpa, é, aqui, passei pela petaruga, inimigo ou mole Greno, peguei todos os pontos, é, obrigado por realmente participar ali no vídeo, eu tô muito feliz com isso, até o próximo vídeo galera, tchau.